A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu Presentes. Papai Noel, meu filho está Nalu. Clientes da operadora Vivo tiveram problemas durante a última semana e principalmente na sexta-feira em TAPs e região. Apesar de não haver nenhum comunicado da operadora, tiveram seus usuários entraram em contato com a nossa redação relatando os problemas na rede de dados de internet e telefonia móvel. Na sexta-feira, no período entre as 11 horas da manhã e as 15 horas e 30 minutos, não era possível realizar ligações tampouco utilizar a internet na banda 4G. Até o fechamento dessa edição, a operadora ainda não havia se manifestado.